Muita atividade em que a esme turbininha vai passando em viado A mina é o bicho, é o número um do youtuber em porra Ela brota no baile junto com as amigas Louca de balinha, ela flota cabona Ela tá suave, não depende de homem pra porra nenhuma Turbininha lançando no pique da sarradeira Ai caralho porra, essa piranha é trepadeira KF cantando no pique da sarradeira Ai caralho porra, essa piranha é trepadeira DJ tá tocando no pique da sarradeira Ai carralho porra, essa piranha é trepadeira Ela tá na onda, tá louca e brasada no trenzinho das solteiras Ai carralho porra, essa piranha é trepadeira Ela tá na onda, tá louca e brasada no trenzinho das solteiras Ela tá na onda, tá louca e brasada no trenzinho das solteiras Ela tá na onda, tá louca e brasada no trenzinho das solteiras Eu não falei, eu não falei, eu não falei que a minha mais uma pra... Ava, Yasmin Turbininha, a mãe da facção, lançou mais uma, tá? Ela brota no baile, junto com as amigas, louca de balinha Ela flota com a boca, ela tá suave Não depende de homem pra porra nenhuma, ela tá suave Não depende de homem pra porra nenhuma O DJ tá tocando no pique da sarradeira Ai caralho, porra, essa piranha é trepadeira Ai caralho, porra, essa piranha é trepadeira KF cantando no pique da sarradeira Ai caralho, porra, essa piranha é trepadeira Ai caralho, porra, essa piranha é trepadeira O DJ tá tocando, no pique da sarradeira Ai caralho, porra, essa piranha é trepadeira Ai caralho, porra, essa piranha é trepadeira Ela tá na onda, tá louca e brasada no trenzinho das solteiras Ela tá na onda, tá louca e brasada no trenzinho das solteiras Ai caralho, porra, essa piranha é trepadeira Ai caralho, porra, essa piranha é trepadeira Ai caralho, porra, essa piranha é trepadeira Ai caralho porra, essa piranha é trepadeira Ela tá na onda, tá louca e brasada no trenzinho das solteiras Ela tá na onda, tá louca e brasada no trenzinho das solteiras Olha a Esbinturbininha aí porra, tá de ouro os filha da puta A braba da rocha tá aí, tá?